Vai balançando ali o Filipe Jaffone e o Roberval por fora, quem sabe agora? É, mas o Filipe Jaffone tá por dentro, aí fica muito difícil. O Roberval chegou a ficar um pouquinho na frente ali do Filipe Jaffone, mas não deu pra ele. Pouco mais de seis minutos pro encerramento dessa primeira prova. Vai apontar na reta o Filipe Jaffone. Trazendo com ele o Roberval, pra deslutos rasgando a reta. Bruno, que disputa espetacular, sensacional. Apenas meio segundo de diferença pro Jaffone e o Roberval Andrade, que são os dois maiores vencedores da Copa Truck. O Filipe Jaffone tem seis vitórias, ele ganhou as duas em Campo Grande no ano passado, em Caruaru, Fortaleza e Interlacos no ano passado. E esse ano, a segunda em Guaporé, pegou bem parado ali. A Mazauskas, mais uma vez com problemas, vai encostando ali. E só pra complementar a informação, o Roberval Andrade tem uma vitória a menos, cinco vitórias. Ganhou em Goiânia, Fortaleza e Interlacos no ano passado. E esse ano, as duas corridas da rodada dupla em Interlacos. É, conseguiu sair ali daquela posição perigosa o Ramazauskas, que você vê aí no detalhe, mas está muito lento na pista. Uma pergunta interessante aqui, Márcio, do Ivan Luiz Combo, com a hashtag Copa Truck no Sport TV, perguntando se essa disputa, pelo primeiro lugar, não pode causar um superaquecimento pro Roberval Andrade, que está ali o tempo inteiro atrás do Filipe Jaffone. É, não causa tanto, porque a gente pode observar os caminhões, eles têm uma parte grande ali depois da cabine, que ainda ventila um pouco o ar, é um pouco diferente dos carros de fórmula, dos carros de turismo, que realmente essa preocupação é uma preocupação grande, mas nos caminhões na Copa Truck não tem tanto essa preocupação. Mas é claro, ele ficando o tempo inteiro ali atrás, tanto que ele colou no início da prova, e depois na segunda, terceira, quarta volta ele deu um respiro e depois voltou a atacar. Sem dúvida alguma, a temperatura aumenta bastante. Nesse momento, ele deu até uma empurrada ali no caminhão do Filipe Jaffone, o Roberval Andrade, eles vêm pra completar mais uma volta, e fazendo as contas aqui, a gente deve ter 14 voltas nessa primeira prova. O Roberval tirando de lado mais uma vez, o Ellington Sirino passando em terceiro, vai administrando essa terceira colocação o Ellington Sirino, ele pelo menos não é pressionado pelo Renato Martins no caminhão 9. É, vale lembrar que essa briga desse caminhão número 6 do Ellington Sirino pro azul, que é o Renato Martins, vale pódio. Lembrando que na primeira prova da Copa Truck, pódio com os três primeiros colocados. Na segunda prova é que reúne os cinco primeiros. Foi chamado pro boxe o Paulo Salustiano, por conta daquela fumaça. Passando o Djalma Fogaça, e atrás dele é a Débora Rodrigues. O Regis Boécio também teve que ir pro boxe, porque ele deu um problema, parece um problema elétrico ali, a luz do freio tava piscando, então foi chamado pro boxe pra tentar consertar esse probleminha. Tá ali o Regis Boécio. Mais uma vez o Roberval Andrade partindo pra cima, pra cima do Felipe Jafone. E aí lembrando também, né, Márcio, por ter vencido o Interlagos, o Roberval tem o restritor fechado em 30%, né, contra 20% do Felipe Jafone. Exatamente. Olha aí, mais uma vez por fora. Não à toa, né, por isso o Jafone consegue dar uma escapada na reta. A gente observa aqui nesse trecho aí mais fechado, né, o Roberval se aproxima. Agora na reta o Jafone consegue escapar um pouquinho. Vamos ver o que faz o Roberval. Com três minutos agora pro final, abrindo a décima segunda volta em Campo Grande. Esse circuito que tem três curvas pra direita, seis pra esquerda. É uma reta oposta gigante, né, com 960 metros e não deu aí pro Regis Boécio. Boécio, piloto de 41 anos, nasceu em Sapucaia do Sul, Santa Catarina. Olha o Luiz Lopes aí. Atrás dele, no caminhão 11, o Rodrigo Bellinati. É o décimo colocado. O Luiz Lopes no caminhão 99, o caminhão vermelho e preto. É, mas o Bellinati tá bem próximo do Luiz Lopes, hein. É, nesse ponto é muito difícil ter uma ultrapassagem, acho que a parte do miolo um pouquinho antes da entrada da reta dos boxes. É muito difícil ter uma ultrapassagem agora. É fundamental você entrar colado ali nesse último Szinho pra tentar fazer, dar o bote no final da reta. Dois minutos agora, hein, pro final dessa primeira prova. Lembrando, grid invertido nas oito primeiras colocações pra prova dois. Temos uma recuperação de imagem. Luiz Lopes e o Bellinati. Conseguiu proteger ali a posição o Luiz Lopes. Agora, pro Roberval Andrade é tudo ou nada, né. O tempo tá acabando, o Felipe Jaffone vai segurando. Desce uma segunda volta dessa primeira corrida. E você confirmando as posições. Jaffone é o líder, Roberval Andrade é o segundo, Wellington Cirino é o terceiro. Na reta mais uma vez. Na quarta colocação, Renato Martins. Passando aí o Renato Martins. E agora, o Renato Martins foi pra cima do Wellington Cirino. Tem um toque entre os dois. Foi pra grama, Renato Martins. O Wellington Cirino foi embora, sustentou a terceira colocação. Já volta pra pista o Renato Martins. Na abertura da última volta, Márcio Arruda. Ele foi pra cima e acabou tocando e levou a pior. É, ele foi muito otimista ali. O Wellington Cirino, ele fez o traçado dele. Por sorte, não aconteceu nada mais grave no caminhão do Wellington Cirino. Continuou na terceira posição. Foi o que eu falei anteriormente. Era uma briga ali pelo pódio. Por um lugar no pódio. O Renato Martins, infelizmente, é um piloto de grande experiência. Ele tem dois títulos nacionais em outras categorias de caminhões. Mas, ele foi muito otimista ali. Foi um pouquinho com muita sede ao pote. Acabou errando e perdeu algumas posições aí. Tá aí o caminhão do Renato Martins. É a última volta. Vem o Felipe Tiafone. Agora conseguiu abrir um pouquinho com relação ao Roberval Andrade. Pelo menos nesse trecho. São os últimos metros. E tem retardatário ali na frente. É o Dudabana. Roberval sempre nessa parte. Ele tenta o ataque. Nessa curva mais fechada. Mais uma vez, com muita competência. O Felipe Tiafone defende a posição. Vem pra vencer a primeira prova em campo grande. O Felipe Tiafone. Ele que largou na ponta. Vem pra apontar na reta. Vem pra vencer a primeira prova. O Felipe Tiafone. Segurando com muita competência o Roberval. Tentou botar de lado o Roberval. Passa aqui a rua. Felipe Tiafone vence a primeira prova em campo grande. Uma vitória espetacular do Felipe Tiafone. De ponta a ponta. Mas com muito trabalho pra segurar o Roberval Andrade. Passou o Renato Martins em quarto. Mesmo com aquele toque no caminhão do Wellington Cirino. E aí a ultrapassagem, né? Olha aí o Djalma Fogaça na frente da Débora Rodrigues. Vem pra completar essa última volta. Portanto, Felipe Tiafone o vencedor. Roberval Andrade em segundo. Wellington Cirino na terceira colocação. O Renato Martins em quarto. Renato Martins em quarto. Melhor dizendo o André Marques. Sempre com essa regularidade, né? Em quinto. O Juliano Lossaco já passou. Já completou em sexto. E o Djalma Fogaça que a gente vê aí. Vem pra completar na sétima colocação. Trazendo com ele a Débora... Fechando a prova na sétima colocação de Djalma Fogaça. Débora Rodrigues em oitavo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.